Música Arroio Grande, 142 anos Nossa grandeza está até no nome Música Na noite de segunda-feira, a programação teve um caráter totalmente cultural Com o lançamento da Pinacoteca Virtual Paulo Pérez E o grande show de Antônio Villejois, músico e compositor de renome nacional Música Sandro Campelo e Marcela Mescalina Avrilhantaram o show com participações especiais E após o espetáculo, conversaram conosco Música Lá fora eles dizem que homem não chora Por dois, tem-me longa paixão que deu fora Só quero viver minha vida lá fora Música A gente ter participado das festividades de comemorações Do aniversário daqui do nosso município E pra nós que somos artistas Que gostamos de apresentar o nosso trabalho E a gente sempre tenta levar o nome do município Sempre junto com a gente Quando a gente sai a festivais nativistas E apresentações em bares, restaurantes Sempre a nossa ideia foi essa E é muito legal, eu quero agradecer já A Prefeitura Municipal E a Secretaria de Cultura pelo convite Na pessoa do Sidney Como secretário E o convite pra nós é muito gratificante Porque eu sempre digo Que coisa boa quando a gente consegue Cantar pra nossa gente E as coisas da nossa terra Do nosso Rio Grande Música Pra ser olhar o rio Por onde a vida passa Sem me precipitar E nem perder a hora Escolto no silêncio Que há em mim Que passa Todo o tempo Começou Da minha glória Vou deixar Foi fantástico Foi algo realmente muito especial Que a Rio Grande Há muito tempo Não recebia Eu particularmente Gostei muito O pessoal com quem eu comentei Também ficou encantado E a sensação foi essa A gente ficou com vontade Aquela coisa do Querendo um pouquinho mais Um show que Se estendesse mais ainda Mas Chegou ao fim Mas foi muito bom Com certeza Incrível Muito bom Música Te conheço Mescalina Sei da tua busca Que te atravanque Em cada esquina Choro junto Com teu passo Duvidoso Por um barro Fertil Da tua Armação Antônio Villarroa Avaliou o momento Da música popular brasileira E falou sobre a retomada De sua carreira Como intérprete Já que o artista Ganhou espaço No meio musical Através de suas composições Cantadas por ícones Como Ana Carolina E seu Jorge É Os sertanejos Eles pagam O jabá violento Ou seja As rádios Reproduzem músicas Músicas que De acordo com O pagamento Efetuado mensalmente E tal Não é todo mundo Que quer fazer parte Desse esquema E não é todo mundo Que tem Mesmo quem queira Às vezes não tem Bala pra isso Então na verdade Os sertanejos Faz tempo Que eles Eles Não dependem mais Das gravadoras É a própria produção Deles É que trata de tudo Diretamente com as rádios E conseguem Pagar jabá Desde as grandes Rádios internacionais Até as pequenas Então a gente Tem Por outro lado Tem a internet Que é o que nos aproxima Diretamente com o público Cria um público direto E nem todo mundo Está nisso Essa história De rádio E tal Enfim E é muito legal A prefeitura Fazer isso Porque Quando a prefeitura Tem essa Possibilidade E o interesse Também De levar Para os seus cidadãos Uma música De um evento Não só música Mas qualquer evento Que tenha mais qualidade Assim Não é que É difícil ficar dizendo Parece que eu estou É até a pretensão Dizer que eu faço Com qualidade E que os outros fazem Não é com qualidade Tem qualidade também Mas assim É fugir do padrão Fugir do padrão Que está sendo Determinado É o padrão Determinante Assim O secretário de cultura Sidney Bretanha Enfatizou o trabalho De sua pasta E a importância Dos eventos culturais Para uma comunidade Carente de entretenimento As pessoas podem Hoje acompanhar As obras Da Pinacoteca Municipal Paulo Pérez Em qualquer lugar Do planeta Que elas estão Disponíveis na web Esse lançamento É importante para nós É um espaço Que a gente entende Que representa muito Para a arte do Arroio Grande Para os artistas Do Arroio Grande Das 46 obras Que nós herdamos Da Pinacoteca Conseguimos recuperar 40 Seis delas Foram perdidas Mas a gente Ainda assim Entende que consegue Manter um trabalho E dar continuidade A esse trabalho Haja vista Que era um espaço Um sonho também Da antiga gestão E que a gente entende Que é muito importante A arte Ela não tem bandeiras A arte não tem siglas A arte Ela está acima Acima dessas divisas Partidárias Em relação ao show Do Totonho Eu sou meio suspeito Porque considero ele Uma das maiores Autoridades Na música E na composição Gaúcha Acho que é importante E fundamental Cada vez mais Que a gente consiga Trazer para o município Eventos musicais Dessa natureza Embora às vezes Até com um público Um pouco restrito Mas mesmo que seja Um público Pequeno em número Ele consegue também Disseminar essa ideia Ele consegue também Multiplicar A ideia De que a cultura Está acontecendo De que nós estamos Colocando Arroio Grande No mapa da arte No mapa da criação No mapa dos grandes artistas E hoje tivemos aqui Com certeza Um grande artista Que foi o Totonho Villejois Aqui no Centro de Cultura Basílio Conceição Não é o tipo De show musical de massa Não é aquele tipo De espetáculo Como Papas da Língua Como Chimarruts Que envolve Uma grande multidão Mas é uma outra Seara cultural Envolve um outro Tipo de público Um outro tipo de som Um outro tipo de estilo E que é importante também Que seja Que seja mantido Que seja alimentado No nosso município A gente viu Que tem um público Que é carente disso Tem um público Que é exigente também Então a gente fica Muito feliz De conseguir proporcionar isso No dia do aniversário De 142 anos De Arroio Grande Na Praça Central Diversas atividades Foram realizadas Com destaque Para a Bernada Mateada Apresentações artísticas E o tradicional Ponto do aniversário Ponto do aniversário Ponto do aniversário Ponto do aniversário Corações infantis Espontâneos Estão prontos A sempre te amar Terra de amor Terra de luz Três campinas Ponto do aniversário